Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente cumprimentar o vereador Cadore pela iniciativa e da linha dos parentes dentistas, né, vereador Cadore? Tem o irmão que é dentista também, seu amigo, inclusive. E nesse momento, vereador Cadore, eu acho que é importante a gente debater esse tema, inclusive com as autoridades da área que estão aqui nos prestigiando hoje, porque a gente fala diretamente de saúde quando fala de tratamento bucal. A importância que tem, vereador Menegúcio, acho que resumiu a questão da dignidade. A importância que tem a dentição na confiança da pessoa, na dignidade da pessoa, na capacidade, inclusive, com relação à saúde mental, tem um impacto muito forte, muito forte. Então, eu tenho certeza, vereador Cadore, se o município souber utilizar bem essa semana, vai gerar aquilo que todo mundo quer, que a prevenção gere economia na saúde. E gerando economia na saúde, a população está sendo atendida e estão frequentando menos os espaços que estão ali para resolver o problema já feito e instituído. Então, eu tenho certeza que é um momento importante. Eu acredito que esse primeiro momento, quando aconteceu, vereador Cadore, é importante, inclusive, mostrar a história de evolução da odontologia. O quanto se evoluiu nos últimos anos, né, quem conhece o Museu Municipal tem lá um espaço, com a cadeira, com equipamentos dos dentistas, como é que utilizavam antigamente. Então, é importante a gente pensar nesse sentido também, do quanto é e quanto evolui a área da odontologia no mundo inteiro. Então, fica aqui os meus cumprimentos, vereador Cadore. Obviamente, votarei favorável. E que o senhor cobre muito que o município faça valer essa legislação, porque vai ter um impacto extremamente positivo, inclusive, mentalmente, na população. Obrigado, Rafael Bueno.